Então o Bitcoin resolveu tomar um caminho um pouco mais vertical, inferior, nas últimas semanas, especialmente aqui 4 de dezembro e 21 de janeiro não foram dias bons pra você se você tem Bitcoin, mas eu acho curioso que quando você olha os indicadores fundamentais, quando você olha a adoção da rede, quando você olha a força da rede, tá tudo melhor. E aí você vê gente que tava super feliz com o Bitcoin a 60, 50, 40 mil dólares, não querendo agora que tá 35, e aí a galera esquece um pouco algumas coisas, tipo, vocês lembram quando teve o crash de março de 2020, né, que foi lá a pandemia que a galera falou, tá vendo, tá refutado, não é um ativo de proteção contra a crise, caiu de 8 pra 4, Bitcoin refutado, acabou, morreu, né. Roda a vinheta. E pessoal, aqui eu tô usando o trade view da Bitstamp, porém, se vocês quiserem comprar Bitcoin, vão na Bitpreço. A Bitpreço é tipo uma decolar de exchanges, eles acessam várias exchanges e vendedores diferentes, várias bolsas de Bitcoin diferentes, né, que é um exchange, e quando você vai fazer uma compra, eles vão pegando os melhores preços que estão disponíveis. Então, se você tiver uma liquidez maior, garante que você vai conseguir o melhor preço do mercado. Se você quiser comprar Bitcoin, vai lá, e se você também quiser falar, ah, eu quero usar isso no meu dia a dia, ou, pô, eu não tenho dinheiro, mas você ainda tem que fazer os seus gastos no dia a dia, você pode ter o cartão da Alter, o cartão da Alter você pode ter um saldo em reais lá dentro, você vai passando ele, e você ganha um cripto back. Então, bota o teu dinheiro que você faz, o teu mercado do mês lá, paga o teu mercado lá, ganha um pouquinho de Bitcoin de volta. Sem fazer nada muito diferente do que você normalmente faria. Tem uma sua opção também, o link dos dois vai estar na descrição, mas vamos lá pro vídeo. Olá, pessoal, aí sim, faz um bom tempo que eu não falo de Bitcoin, eu parei de acompanhar isso ao longo dos últimos anos, porque eu tava muito mais focado em outros assuntos nesses últimos dois anos de maneira geral, mas isso aqui foi um negócio que me chamou atenção, eu achei muito engraçado isso. E olha que eu tô num gráfico de log, né, vamos desligar isso, é ainda mais, sabe, mais, eu não tenho falado disso muito, mas vamos entender o que que tá acontecendo aqui, especialmente o quão esquisito é as pessoas estarem desesperadas aqui, quando elas estavam eufóricas aqui em cima e se interessando sobre isso, e também entender como que você pode entender esses indicadores mais básicos de dentro do Bitcoin, entender o que que tá acontecendo, que é análise on-chain, ou se você quiser dizer assim, um pouco forçando, talvez, não sei, algumas pessoas podem se incomodar com isso, mas dizer que é tipo uma análise fundamental do Bitcoin. Mas bem, qualquer coisa que você fale de Bitcoin, alguém vai se incomodar com isso, então por que que eu tô me importando, né? Mas vamos conversar sobre isso aqui, e eu acho que o mais interessante nisso, como eu falei lá atrás, é como você tem a galera que tava super empolgada aqui, achando que era o futuro e tudo mais, e de repente você vê uma queda de preço um pouco mais brusca, né, e daí você sabe que o cara tá na primeira vez, porque quem já sobreviveu o longo prazo aqui, sabe, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi essa aqui, eu tradei essa aqui, nossa, a gente viu isso aqui em real time também, sabe, você vê que essa aqui é a primeira do cara, e você fala, cara, primeira viagem, né? Seja bem-vindo, no Bitcoin essas coisas acontecem. Eu acho interessante como as pessoas muitas vezes não atentam pros fundamentos, né, eu acho que muitas pessoas são atraídas pela valorização do Bitcoin inicialmente, ou talvez por achar a tecnologia legal, ou porque o Lomas que tuitou alguma coisa, e depois vão estudar a parada e tudo mais, então eu espero que talvez esse vídeo seja um momento de virada pra você que tá entrando nisso agora. E pra você que já também entende um pouco mais, eu espero que isso aqui seja educativo pra você, porque tem um negócio chamado análise on chain, né, como eu falei antes, que é você olhar fundamentos. Isso aqui veio da Nanda Guardian, a gente conversa bastante sobre cripto faz algum tempo já, e ela produz um relatório dentro da Levante Investimentos, que é essas análises aqui. O relatório completo é isso aqui, sabe, ele é muito mais bonitão, isso aqui sai toda semana, se você assinar o relatório dela você vai receber lá. E o relatório principal é muito mais bonitão, tá, se você assinar você vai receber um negócio muito mais completo aqui, eu não quero mostrar muito mais que isso, mas isso aqui já tá um pouco defasado, mas enfim, você vai receber um relatório muito mais técnico do que tá acontecendo, e isso é um relatório semanal que você pode assinar lá, o link vai tá na descrição e tudo mais se você tiver interessado nisso. Mas eu tava conversando com ela e tava falando, cara, mas não é ridículo isso, tipo, a galera tava empolgada lá pra trás e agora todos os indicadores fundamentais são super bonitos, porém o preço tá num momento de baixa, e você vê gente surtando. Me manda algumas coisas que eu posso abrir aqui na tela e mostrar pra galera e falar, ó, tá vendo, cara, tá tudo bem, relaxa, sabe? E ela me mandou isso aqui relativamente improvisado, tá? Então vamos dar uma olhada nisso aqui pra gente entender. Então primeiro, o que que causou esse porradão do dia 21, ou especialmente esses últimos dias aí? Eu acho que é um pouco o ciclo de fim de ano padrão do Bitcoin, isso já existe, faz algum tempo que a gente não via isso, mas a gente teve alguns anos extraordinários. Mas também a alavancagem. Quando você abre uma posição long, daí você toma dinheiro emprestado pra comprar, usando aquele ativo como garantia. Então se ele cair, a exchange liquida você, ela vende os seus Bitcoins pra pagar o que você tem de saldo aberto com ela de crédito lá. Então você pode zerar, inclusive, assim, a alavancagem é um negócio muito faca na caveira. Não recomendo pra alguém abaixo de avançado fazer um negócio desses, mas é a galera que opera arriscado, então o que acontece? Isso permite que você tome crédito pra comprar mais, o que quando você tá abrindo posição long, posição longa, né, pra comprar, causa altas de preço, mas quando cai, dói também. Basicamente isso aqui é ligar o risco. Então o que acontece? Quando tem uma queda e tem muita gente alavancada e existiam muitas posições alavancadas, a galera toma. E o que a gente vê aqui? Futures Estimated Leverage Ratio. O que acontece? Teve uma porrada aqui em quem tava alavancado. Inclusive você consegue ver, quando a galera começou a montar essas posições, teve uma porrada em quem tá alavancado. Isso aqui vai causar o chamado long squeeze, né, quando você tem a queda de preço que começa a matar os longs, isso começa a gerar liquidações, o que gera um efeito bola de neve. Então às vezes você fica batendo dias mais feios do que eles já normalmente seriam por causa disso. O Bitcoin piorou? Sabe, eu acho engraçado isso. Cara, Bitcoin é um ativo que você tá apostando contra o Estado, basicamente. Você tá falando, cara, o Estado vai continuar fazendo merda, vai continuar abrindo déficit, vai continuar abrindo gasto estatal, vai continuar criando inflação e tudo mais. É isso que ele vai fazer. Então o Bitcoin, ao ter 21 milhões de dindades no máximo, e ao ser extremamente difícil de confiscar e ser uma rede que não é controlada por nenhum Estado, resiste a isso e ganha valor enquanto o Estado faz essas merda. Então eu te pergunto, o Estado de repente virou responsável? Os déficits foram consertados? Vão parar de gastar? Vão controlar a inflação do nada? Vão parar de imprimir novo dinheiro? Não. Não. Inclusive vai ficar pior. Então se nenhuma dessas coisas mudou, sabe? Estruturalmente falando, isso que eu quero também, que é o que eu queria levar. Estruturalmente falando, a rede é intacta e recuperada após o banimento de mineração na China. Eu falei isso lá no meio do ano passado, né? Meio não, acho que foi lá pra abril mais, sei lá o tempo passou rápido. Que a China baniu mineração lá dentro. Ai meu Deus, é o fim do Bitcoin. Eu falei, cara, vai acontecer exatamente isso. Os caras vão desligar as mineradoras na China, colocar ela no container, levar pra outro lugar e ligar lá de novo. Então você vai ter uma queda da hash rate, que as mineradoras, que é quem tá produzindo os bitcoins e garantindo que a rede é segura, produzindo no processo de mineração que ainda cria bitcoins. Eventualmente vai parar de fazer isso e agora também nem é mais tanto. A maior parte já foi minerada, mas enfim. A gente teve uma queda da hash rate e já recuperou e estamos num ponto mais alto do que era o original. E também é legal você ver como existe sim uma relação entre poder de mineração e preço. Isso aqui é um indicador fundamental e importante. A rede só se recuperou. A gente nunca esteve tão bem em termos de segurança de rede. A adoção da Lightning Network, que é um sistema que também permite transações de menor porte e tudo mais. Como é que tá a capacidade? Só cresceu? Você poderia ficar pessimista aqui. Aqui você poderia olhar e falar Ah, é, não sei, né, cara? É... Ah, hum... Talvez flopou e tal. Não! Tá mais fácil ainda você usar o... Você usar bitcoins dentro da rede. Tá mais barato. Tá melhor. Então... Por que eu ativei a perder valor? Fundamentalmente. Ok? Comparação a ciclos anteriores. Isso aqui é o mercado de valor versus valor realizado. Isso aqui é um indicador que você... Nossa, a Nanda tem uma porrada de indicadores no relatório dela. Ela usa vários diferentes que mostram correlações que têm importância histórica, que são validados. Isso aqui é muito importante que mostra, tipo, nós estouramos ou não, né? Isso aqui é uma bolha ou não. É o valor de mercado versus valor realizado. Tá muito fora. Se a gente for ver o histórico, isso aqui é fora. Quem lembra daquela porradona de 2017 que o Bitcoin saiu de... Eu lembro que eu tava fazendo os vídeos. 7, 8, 9, 10... Acho que em 9 a 11 eu falei, cara, aqui eu acho que esquisitou. Aqui eu acho que a conversa ficou esquisita, vamos com calma. Sabe? É... E depois ele foi a 20. Quem tava em 17 lembra isso. Ah, e o negócio ficou meio estúpido. A gente não chegou nessa estupidez. Historicamente, isso aqui foi assustador. Isso aqui não. Nós estamos aqui hoje. Então... Sabe? Além disso, saldo nas exchanges. Isso aqui é uma coisa importante. Vamos pensar. Se você tá colocando mais dinheiro, não criptomoedas, se você tá colocando mais dinheiro nas exchanges, você vai fazer o que com ela? Com esse dinheiro. comprar bitcoins. Se você está colocando bitcoins numa exchange, você vai vender eles. Se você está tirando bitcoins numa exchange, você reduz a quantidade de bitcoins disponíveis à venda. É o que vai subir o preço deles. E se você está retirando dinheiro, você retira o dinheiro que é capaz de comprar bitcoins, que é capaz de aumentar o preço. Então, o saldo das exchanges é importante pra você entender qual é a movimentação do ativo. O que pode acontecer, quais são as pressões, certo? Vamos lá. Balanço das exchanges. Exchanges. Oi. E olha a correlação com o preço, inclusive. Então, o saldo não mudou muito nos últimos meses. Também é um indicador fundamental forte. E outra coisa também é que existe uma correlação histórica entre criptoativos e o SP500. Quando o SP500 cai, quando bolsas caem, isso tende a produzir quedas dentro do mercado cripto no curto prazo. A gente viu isso, por exemplo, no porradão lá de março de... Opa, tenho que dar zoom out por causa da minha câmera. A gente viu lá no porradão de março de 2020. Vocês lembram disso? Nossa, eu lembro tanto a festa da galera anti-Bitcoin. Olha só, cara, teve uma crise, o Bitcoin caiu de 8 para 4, não é mais um ativo... É mito que é um ativo de proteção, palhaçada, esse negócio aí. Por quê? Porque tudo no mundo estava caindo. A gente estava liquidando posição de um monte de coisa. Aí caiu de 8 para 4 e depois a história mudou um pouquinho, mas isso aqui eles não conversam sobre. Ah não, caiu pra caralho. caiu de 8 para 4 nos dias que estourou e depois recuperou de 4 para 35. Então claramente vemos que não é um ativo bom para você ter quando você tem governos gastando de maneira completamente irresponsável e a inflação estourando. Isso aqui completamente refuta a tese do Bitcoin. Mas enfim, o fato é que quando você tem essas porradas de mercado isso se reflete no Bitcoin sim, no curto prazo. agora e foi isso que aconteceu. A gente teve uma queda de SP500 por muito medo de que as taxas de juros do Banco Central Americano vão voltar a subir, que eles vão parar os programas de impressão e tudo mais, que é o que tem levitado a bolsa insanamente nesses últimos, até aqueles 2008, mas especialmente pega aí desde março de 2020, que eles começaram os programas de impressão ainda mais fortes, que eles tiveram que retomar depois que o mercado balançou pra caralho em 2018. Ali vocês lembram do crechezão de Natal de 2018? Ou já esquecemos isso? Quando os bancos centrais, quando o Banco Central Americano teve que falar esquece, eu não vou subir taxa de juros não. Cancela. QE Infinity. Não é o NotQE, a gente vai lançar um programa de impressão que não é um programa de impressão, é só que ele é igual. Mas não é, tá? A gente já esqueceu disso? Mas enfim, em março de 2020 começaram os programas que levitaram a bolsa pra caramba e agora o Banco Central começou a falar, dá uma segurada, o mercado cai e porque existe uma correlação com o Bitcoin, você vai ver isso causando quedas de curto prazo no preço do Bitcoin. Agora de novo, mano, governos de repente ficaram responsáveis fiscalmente, o padrão ouro foi restaurado, a inflação foi pra menos 10% do nada, e a resposta é não, inclusive se você for ver o Blockworks tem um Twitter muito bom que eles, inclusive, e a resposta é não, inclusive a adoção de Bitcoin tá subindo, a Blockworks faz um compilado de notícias semanais do Bitcoin, de novidades que aconteceu, adoção, etc, e, cara, você tem boas notícias essa semana toda, tipo, oi? Olá? Que a Shep integra lá Lightning? Oi? Você tem notícias boas o tempo todo? Instagram vai integrar na NFTs? Google vai ter uma divisão de blockchain? Twitter entrando nisso? Sabe? O Jack, que é o ACO do Twitter, também entra... A gente só tem boas notícias. Então, isso aqui é o fato, isso aqui é a base. Preço circula, preços sempre vão fazer coisas malucas, eles vão e voltam no curto ou até no médio prazo. Agora, no longo prazo, o fato que importa está aqui na frente de vocês. No longo prazo, o fato que importa é isso aqui. No longo prazo, o fato que importa é a irresponsabilidade de estados. se você estava otimista com o Bitcoin a 40, 50, 60 mil dólares e dizendo que os estados estavam completamente irresponsáveis, por que não olhar pra esse preço hoje e falar meu Deus, está muito barato? Porque é o que os indicadores estão mostrando pra gente. Ah, isso quer dizer que o Bitcoin vai subir amanhã. Não, você ainda pode ter insanidades maiores. A gente já viu isso, a gente já viu as coisas ficando piores. Já viu. Quem lembra dessa capotada aqui de fim de 2018 sabe o que é isso. Agora, qual que é o fato do longo prazo? Se você está se preocupando com o Bitcoin pra semana que vem ou pra amanhã, então tu é um trader. E aí, cair não importa pra você que você vai trair da alta e trair da baixa. Make a dane-se, certo? Você só quer ter algum dado, alguma análise boa pra conseguir ter alguma expectativa melhor do que pode acontecer e conseguir tomar decisões melhores. Ok. Agora, se você não está preocupado com semana que vem ou mês que vem ou ano que vem, se você está comprando o Bitcoin pro futuro, olha os indicadores, cara. Vai lá, vê a análise toda da Levante. Eu lembro que a gente estava conversando em, sei lá, julho ou agosto e era todos os indicadores, aliás, estava tendo uma alta grande e ela estava falando, tipo, mano, eu estou falando isso na minha newsletter, tipo, sei lá, dois meses, que eu estou falando todos os indicadores estão gritando oversold e que é uma boa janela de compra e ninguém entra. Aí quando estourou tudo pra cima, quando teve uma alta gigante, era só ela falando, tipo, mano, sério? Enfim, quem quiser mais informações está lá e lembre-se, como eu falei lá no começo, Bitcoin é na Bitpreço, lá você consegue comprar, a Bitpreço é tipo uma decolar de exchanges, então eles acessam várias exchanges diferentes e conseguem te dar uma liquidez muito maior, então quando você for fazer compras, especialmente num porte maior, você sempre vai conseguir meio que por definição o melhor preço possível no mercado, então se quiser comprar, vai lá, e também você pode usar o cartão de crédito da Alter, que você pode ter um saldo em reais, e quando você compra ou você ganha um cripto back, mas você pode também ter uma carteira de Bitcoin lá dentro, você pode indicar para os seus amigos ganhar a comissão lá dentro, o negócio é mó bonitão, e aí também outra coisa, também né, pô, a gente tem um cartão de cripto na mão das pessoas todos os dias aqui no Brasil que só está subindo a adoção e a Amelius foi lá e comprou, e a galera está pessimista, cara, ah, sei lá, eu não entendo. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.